Opa! Estamos então aqui no leito do rio Acaraú. Muita água e limpinha aqui no monumental distrito de Boa Esperança, Cariré. Olha aí a qualidade da água. Quem mora aqui nessa região com certeza deve usufruir muito desta água maravilhosa aqui em Boa Esperança, Cariré. As pessoas aproveitam então para lavar as roupas né, deixar tudo higiênico dentro de casa e a gente mostra essas imagens maravilhosas aqui do município de Cariré no estado do Ceará. Cidadão dando uma força aqui a mulherzinha na lavagem de roupa também. Que beleza né, é isso. A diferença é muito grande da lavagem de roupa em casa para o rio. No rio a gente tem água à vontade e tudo fica bem limpinho, não é cidadão? Você dando uma força, não é? É porque o serviço de casa é muito pesado viu? Mil coisas a fazer e a cooperação do com a esposa é muito válida. Bom, só para mostrar para os senhores aqui o rio Acaraú, aqui na localidade de Boa Esperança, Cariré. Um abraço a todos, muito bom dia. Veja o nosso trabalho no YouTube. É só você ficar canalizado né, no canal radialista Chagas Lopes. Você vislumbra tudo que a gente tem produzido em vários vídeos em nosso canal. Abraço a todos, muito bom dia. E aí